Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3, e nesse episódio nós temos algumas keyquests para fazer, então eu não vou cortá-las, diferente de Yo-Kai Watch 2, eu prometo pra vocês que elas vão ser um pouquinho mais legais nesse jogo, então sem perder mais tempo, nós vamos direto para a primeira, que é com ele. Não tem como, eu não consigo dar mais nenhum passo, isso não é nada bom, parece que ele está desabando, você tá bem? Olá meu filho, me diga, você quer proteger a paz? Porque eu poderia muito usar a sua ajuda. Ah, você quer pizza? Tu tá com fome, cara? Ah, ok, tá legal, os oficiais de polícia dos Estados Unidos. Ah, eu tô com tanta fome que eu não consigo me mover. Ah cara, é sério, isso é muita desculpa de policial de rosquinha. Eu encomendei o meu almoço há anos, mas ele ainda não chegou, e já tá na hora da minha patrulha, mas eu tô tão faminto que eu não consigo dar um passo. Nate, isso parece uma emergência. Se ele não puder ir para a patrulha, então como ele vai proteger a paz? Ah, eu já tive situações piores, Whisper. Eu preciso da sua ajuda, meu filho. Eu quero que vá até a pizzaria e veja o que houve com o meu pedido. Você não poderia simplesmente ligar para lá? É, eu sabia que podia contar com você. Deus te abençoe, meu filho. O meu pedido na pizzaria está lá em North Beach. Então nós temos que nos apressar de uma vez, Nate. Vamos, direto para aquela cidade, yeee. Não, nós já estamos na cidade, o que eu traduzi ali, eu não sei. Enfim, para a pizzaria de North Beach. Você poderia simplesmente ter ligado, mas tudo bem, eu não vou jogar. Uh, tem um yokai aqui. Quais as chances de ser um yokai, pizzaiolo? Ah, não, é só um carro. Tudo bem, ahm. Volta aqui, amiguinho. Ei, por favor, fica quieto. Eu tenho que salvar a paz entregando pizza para um policial. Então, se você puder colaborar comigo e com a lei, você estaria fazendo um grande favor da sociedade. Por favor, apenas fique parado. Ok, olha que fofo. Que fofinho ele. Qual o seu nome? Oh, eu... Cara, todos os yokais desse jogo tem que ter algum trocadilho no nome, né? Olha, eles são tão fofinhos. Ai, meu Deus, ok. Vamos lá, ahm... Tem dois aqui na frente, então eu vou usar o de banner que ele tem um soulmate que tem dois na frente. Eu tenho que me acostumar muito com esse novo sistema de luto. Eu sei que eu já disse isso muitas vezes, mas... Agora é a questão mesmo de memorizar onde que cada soulmate de cada yokai vai. Para eu poder fazer com mais velocidade. Porque antes eu só precisava ativar soulmate yokai-x. Vamos! Agora não, agora eu tenho que saber qual yokai que vai acertar o soulmate de fato, e... Isso pode ser um pouco difícil no começo. Ou talvez seja até um pouquinho mais complicado. Antes de você literalmente não... Uh! Aham! Seja bem-vindo, amigo! Ah, como eu ia dizendo? Antes eu... Calma. Oh, will! Antes de você literalmente não precisava pensar enquanto usava os seus soulmates. Se você literalmente puxava um yokai para você e usava o soulmate na hora, independente de qual yokai era, o soulmate ia ser algo bom. Claro que em algum momento você iria querer usar uma estratégia, mas ao mesmo... De qualquer forma, ainda assim é... Era mais fácil antes e agora tá um pouquinho mais chato disso. Vem aqui, yokai. Eu quero... Eu quero pegar todos os yokai possíveis. Ou pelo menos lutar contra todos eles. Eu quero o pau de meus yokai, já que eu comecei o jogo de novo, então... Eu meio que rushei um pouquinho pra chegar onde eu tô. E eu não peguei muito de banha. Pretty que... Oh, é um... É um... É um omelete! É um omelete, né? Tem manteiga derretida em cima dela. Só pode ser uma omelete. Bom... Eu não vou reclamar, você parece legal. Eu adoraria ter você no meu time. Então... Vamos lá, gente. Os três unidos agora pra dar um combo maior. Cara, isso vai dar muita... Pera, tô dando três de dano... É um secura! Nossa, eu quero muito você. Eu preciso muito de yokai, que cura. E agora vamos usar o soulmate do All Will. Por favor, que seja maneiro. É... O que você faz? Você provavelmente atropela, né? Dangerous driving. É, igual a qualquer motorista nos Estados Unidos. Nossa, isso não matou ela. Ela tem muita HP. Eu não acredito. Vamos, gente! Derruba! Ok, conseguimos. Cara, ela tinha muita HP em defesa. Ela tava tomando três de dano do Giovanni. What the hell? De novo, ele tá nível três, mas ainda assim... Ah, droga, ela não se juntou a gente. Oh, Will! Oxi, quase que eu sou atropelado, meu Deus! Ok! North Beach! E a pizzaria fica logo ali embaixo. Vamos indo, então, Nate. Já que, aparentemente, o policial não tem celular. Ele tinha pra pedir a pizza, mas não pra... Oh, pera! Isso aqui é um parque? Nossa, que legal, cara! Mano, atenção aos detalhes. Isso aqui é um pouco... Meu Deus, esse livro é muito bom. Atenção aos detalhes aqui, é... Ah, eu não consigo nem descrever em palavras. É tão bem feito esse jogo. Ele é tão completo. E o Yo-Kai Watch 3, eu tenho certeza, eu estou seguro de dizer que é a versão definitiva de... Tudo que você pode esperar de Yo-Kai Watch, você vai encontrar no 3. É, esse jogo é simplesmente fantástico. Bom... E aí, meu amigo? Marco! Mamma mia! De todas as coisas que poderiam acontecer... Ahm... Oi? O que for... Oh, digo... Bondoninho! Sinto muito. Estamos sem pizza agora. Eu sei que a voz não encaixa muito pra ele, mas... Só... Só... Me acompanha com isso. Hã? Mas... Vocês não são uma loja de pizza? Como você pode ficar sem pizza? Hã? Nós estamos tendo... Hã? Problemas técnicos. O nosso bacon não está crocante o suficiente. Hã? E você... Realmente precisa de bacon crocante pra fazer a pizza? Sem um bacon crocante, nós não podemos fazer uma pizza, mamma mia! Bem, hum... Ele está dizendo que ele quer fazer uma pizza, mamma mia! Então é melhor ele usar um bacon bem crocante. Ou então não vai ser... Ele não vai entregar a pizza, sabe? E sem pizza... Sem proteção da nossa cidade. Hã? Eu acho que BBQ já está muito bem em ser aquele oficial. Você acha que... Algum yokai pode fazer o bacon ficar mais crocante? Hã? Vamos ver... Tem uma grande lista aqui pra eu ver, que eu nunca conheço os yokais, mas... Oh, espera! Espera aí. Há um yokai americano chamado Saori Bacon. Então... Ele basicamente é um yokai que faz exatamente o que eu acabei de dizer? Nossa, mas que conveniente! Siga em frente. Saori Bacon, ele vai atrás das melhores carnes naquele armazém, no mercado. Ok, então! Esse pequeno porquinho aqui vai até o mercado procurar o Saori Bacon. Nate, por que você se chamou de pequeno porquinho? What the hell? Hã... Isso foi estranho, mas... Tudo bem, talvez tenha alguma coisa a ver com bacon? Eu não sei, what the hell, velho. Isso foi no mínimo duvidoso, mas tudo bem. Esse pequeno porquinho aqui vai até o mercado. Hã... Cara, agora que eu estou vendo, esse mapa é enorme. Olha só pra... Isso, cara! Isso daqui é só... North Beach. É só um pedacinho de BBQ. E caramba! Como tem coisa nesse jogo. Esse daqui é uma gravata. É literalmente uma gravata. Eu já consigo até imaginar os trocadilhos pro nome dele. Hã... Calma lá. Não, deixa eu me proteger e... Ok. Que fofo, cara... Hã... Meu Deus! Tyrants... Ah, esse jogo nunca vai cansar de fazer trocadilhos com os nomes, cara. Que demais! Eu não estou reclamando, juro pra vocês. Só tem um deles. Nossa, ele vai tomar uma surra. Vamos lá, eu estou com os trezinhos quase agora. De Banner, Linguis e O Will. Eu estou surpreso que eu ainda lembro o nome do Linguis depois de todo esse tempo. Hã... Não é nem que eu li o nome dele ali embaixo. Eu tinha esquecido completamente que dava pra ler, mas tudo bem. Vamos lá, de Banner. Você é o que tem a melhor capacidade de dar dano aqui. Eu poderia simplesmente colocar você aqui, né? É mais fácil. Assim você dá mais dano. E... Cara, a gente não está dando muito dano. Dois, sete... Tudo bem que... Ai, meu Deus. Apenas... Tira logo esse Purify! Oh, shit. É sério. É muito difícil dar Purify em... Nessas fumaças de rub. Agora em Yo-Kai Watch 3. Antes em Yo-Kai Watch 2 era ridiculamente fácil. Agora está sinistro de difícil. Não sai por nada. É que ele era no nível 2 ainda. Imagina o nível 3. Enfim. Aqui estamos nós. Bem pertinho do mercado. Só tem que atravessar a rua com cautela, gente. Calma. Vamos esperar. A nossa vez. Assim eu ganho uma recompensa pelo Whisper. Quem sabe um dia... Bom, trabalho de leite. Você cruzou o sinal verde. Eu não vou tirar nada. Droga. Tudo bem. Ah... Eu vou ganhar alguma coisa aqui? Não. Tudo bem. Não tem problema. Ao mercado nós vamos então, pessoal. Atrás do Saury Bacon. Nós temos que encontrar o Saury Bacon em algum lugar por aqui. Mas... Onde? Bem... Vocês já devem estar acostumados a saber que yokais gostam de mudar de forma. Então, se você ver alguma coisa que pareça fora do lugar... Dê uma procurada com o seu Yokai Watch. Ok. Oh! Eu já vi! Whisper! Eu já vi. Calma. Não. É aqui. Essa carne, ela se moveu na cutscene. Na cutscene, não. Naquela cena. Era isso mesmo. Nossa! A carne aleatoriamente se moveu. Ali pendurada. Eu vi na hora que era ele. E aí, Saury Bacon? Você parece maneiro, cara. Ei! Tá pensando em levar algum bacon pra casa? Ah... Você poderia me dar uma mãozinha com uma coisa? Não! Eu vou fazer você pagar por ter me deixado com raiva! Ah... O quê? Como que... A gente vai mesmo batalhar com ele? Ok. Eu não esperava... Eu realmente não esperava por essa. Eu vou pedir um favor pra um Yokai como esse. É... Eu não sei se ele vai ficar muito feliz em... Fazer favores pra mim. Talvez se eu botar ele na pizza ele vai ficar feliz. Eu não sei. Igual aquele filme, Festa da Salsicha... Não assistam. É um filme terrível que não merece sua atenção. É engraçado, mas... Quem está assistindo esse vídeo provavelmente não tem idade pra ver aquele filme. Enfim! Pequena explicação sobre o Target. Nada de mais. Eu vou ficar aqui com ele ativado pra poder... Ver o HP do Saury Bacon. E também pra ver se vai aparecer alguma XP Orb. Então... Aliás, algum Wisp. Não XP Orb. Ele gosta de hot dogs. Bacon com hot dog. Eu nunca provei, mas deve ser muito bom. Eu tenho muito que provar um cachorro-quete que tem aqui perto de casa. Ele é... Parece tão bom. E tão barato. Que ao mesmo tempo me dá vontade de... Ai... Ele tem queijo grelhado em cima dele, cara. Eu nunca provei nada assim. Eu sempre fui de comer cachorro-quete só com salsicha. Ketchup e... É... Maionese? É, isso mesmo. É basicamente esse... O que eu provei de cachorro-quete toda a minha vida. Além dos podrões. Mas e se a gente não toca no assunto? Porque eu tenho vergonha. Enfim! Ah, você é durão! Nada pior do que um durão batalhando contra um bacon! Vamos ser amigos e eu vou torrar você com muito prazer. Eu não entendi o que eu quis dizer. Salsi Bacon! Ele realmente tá com raiva, cara. Olha só pra boca dele. Ele tá tremendo de raiva, mano. Minha nossa. Ok. Seja bem-vindo ao grupo, cara. Então! Me chame quando precisar que eu salve a sua pele. Ou seu bacon, no caso. Muito bem. Parece que nós conseguimos fazer mais um amigo e eu cai. E foi muito fácil até. Ele só ficou gritando comigo o tempo todo. Ah! E antes que eu me esqueça, me deixe te dar um aplicativo. Yokai Spots. Yokai Spots? Será que você só me deu isso agora? Isso mesmo! Esse é um aplicativo que te diz tudo sobre vários yokais e onde eles estão escondidos na cidade. Dê uma olhada nele quando tiveram um segundo. Ah! Você só tá me dando isso agora. Bom, você ficou amigo do Salsi Bacon de qualquer jeito, não foi? Então, enfim. Vamos lá pra pizzaria do chefe. Claro. Ah! Ok. Foi fácil assim. Acho que agora o Salsi Bacon vai ficar mais amigável com a gente. Eu espero. Ah! Ai, meu Deus. Calma. Quase. Não façam isso, crianças. Vocês esperem o sinal, igual essa criança ali tava esperando, mas ela é um NPC, então ela vai ficar parada o tempo inteiro. Eu vou ganhar alguma coisa atravessando aqui? Eu vou. Ok. Quer dizer, não vou ganhar nada, mas eu ganhei o sininho e isso já é satisfatório demais. Cara, eu tô perplexo com o tamanho dessa cidade. De novo! Esse mapa enorme que vocês estão vendo só é North Beach. Um pedacinho de BBQ. Talvez seja o maior pedaço, eu não duvido nada, mas ainda assim... Ok, trouxemos o Salsi Bacon. E agora? Fazer ele espiritar o chefe não parece uma boa ideia. Isso provavelmente estaria fritando o chefe e não o bacon. Literalmente, sabe? Espera aí, Nate. Eu estou sentindo uma aura muito forte nessa loja. Dê uma boa procurada com o seu Yokaiote por esse lugar. O quê? Tem uma aura aqui? Ok, eu vou tentar. Tem alguma coisa suspeita aqui, não é? Eu vou procurar por alguma coisa que se mexa. Isso seria muito mais legal do que ficar andando com o Yokaiote. Não, é essa planta? Não. Frio. Quente. Morno. Quente, quente, quente. É aqui. Uh! Wait! Você de volta! Eu gostava de você! Cara, isso é muito legal. Vocês... Nossa, vocês não perdem por inspirar. Pra quem não conhece, na real, mas... É. Ok. Isso é um baffle board? Ah... Um quê? Eu acredito que o Nate não se lembra. É, você tem que solucionar o quiz do Yokai que está escrito nesse quadro. É. Eu me lembro, Whisper. Só o Nate que não. Se você responder corretamente, vai abrir um misterioso caminho chamado Yokai Hotspot. Isso... Vai ser algum outro sermão? Cala a boca. Isso vai ser bom pra você. A resposta pra esse quiz, você deve trazer. Para trazer de volta, então, o Yokai Hotspot. Trazer de volta não. Não, você entendeu. Ah... Por que exatamente? Por quê? Ah... Por quê? Por quê? Eu não sei, tá bom? Eu não sei por quê. Ah... Eu só li aqui no meu Yokai Pad, mas... Não há dúvidas que alguma coisa maravilhosa irá acontecer como resultado. Quer dizer que nem mesmo você sabe. E você estava ficando bravo comigo por me esquecer. Ao menos eu me lembro os básicos. Meu Deus, o chefe já está frustrado. Enfim. Não vamos discutir. Aprece-se logo. Soluciona esse quiz. Ok. É bem fácil. Porque... É um jogo de criança, então... Eu acho que se a gente se esquece de... Qual o nome do Yokai que é da Shady Tribe, está sempre com raiva e ele se parece com o Bacon. É realmente intrigante esta pergunta. Da tribo Shady. Sempre com raiva e parece com o Bacon. Hum... Eu não tenho a menor ideia. Talvez é o Sauri... Qual é o nome dele? Hum... Se parece com o Bacon. Sauri, Sauri... Ah, eu já sei! É Sauri Bacon! Uau! Por favor. Uau, eu não esperava por essa. Eu realmente achei que eu ia errar. Ok. Conseguiu inscriar o Hotspot. E agora, Whisper? Já que nós somos amigos dele... Isso vai ser moleza. Ou melhor... Crocante. Pode apostar que sim. Traga para o Yokai Hotspot e veja ele fazer a mágica da cozinha. Invoque o Yokai que está escrito naquele quadro e apenas veja tudo acontecer. Tá legal, então. Eu só tenho que invocar o Sauri Bacon no Yokai Hotspot. Isso mesmo. Manda bala, Nates. Manda bala. Eu sei que você quer... Tá legal, chamar o Sauri Bacon. Por favor, cara. Venha, meu amigo. Chamando o Sauri Bacon. Yokai Metal, faça o seu trabalho. Quem? Eita, ele. Eu adoro essa mecânica, cara. Eu estou com raiva. Estou fritando de raiva. É melhor você explicar a situação ao Sauri Bacon. E faça ele fazer os becos mais crocantes que essa pizzaria já viu. Legal. Eu só tenho que pedir a ajuda dele agora. Ok. Sauri Bacon. Você pode nos ajudar? O que que é? Eu preciso que você faça um bacon crocante para a pizza aqui. Crocante? Eu posso fazer isso. Valeu. Eu acho. Por favor, seja rápido. Ah, qual é o seu, senhor? Você já cozinhou a sua pizza? Ah, não, senhor. Eu ainda não tenho nada além de becos borrachudos. O quê? Ué? Parece que o Sauri Bacon não consegue fazer nada se ele não estiver com um pouco de raiva. Ah, o quê? Você não achava que um yokai chamado Sauri Bacon conseguiria dar um jeito nisso tudo, não é? O que foi que você disse? Você acha que eu sou inútil? Eu vou mostrar pra você. Um pouquinho de psicologia reversa pode dar um jeito. Ele está ficando crocante aqui só. Eu espero que funcione agora. Muito bem. Olha só. Os meus becos estão ficando crocantes feitos de manhã. Êê. Parabéns, Marco. Agora pode fazer a pizza logo e ajudar o oficial de polícia. Ai, meu Deus. Aquele cara é inútil. Digo, mamma mia. Mas que delícia de bacon. É hora de começar a cozinhar. Ok, então seja rápido. Tudo bem, então. Êê. Deu certo. Vocês me enganaram? Agora estou realmente com raiva. Grrrr. Ok, pra quem não entendeu, o nome dele é Sauri Bacon e Sauri é meio que raiva em inglês. É meio frustrado. Vocês entenderam? É como ele está agora. Bem furioso. O que foi? Você gostaria de uma pizza, garoto? Elas ficarão prontas logo, logo. Com esse bacon eu posso fazer as pizzas mais mamma mia de todas. Nós viemos aqui pegar a pizza de um oficial de polícia. Droga. Digo, é isso então, não é? Mamma mia. Então você deve se apressar. Caraca, essa pizza parece estar muito boa. Eu vou voltar ao trabalho imediatamente. Uma pizza vindo no capricho. Bom trabalho. Vamos desapressar e ir direto até aquele oficial, onde ela fique fria. Ah, essa pizza está com cheiro delicioso. Não se atreva a comer, ok? Depois que nós terminarmos o trabalho, você pode pensar nisso. Ok. Agora eu posso entregar a pizza a ele? Posso. Mas, por ele ter sido tão fresco com a gente, eu vou deixar isso para o próximo episódio. Então a pizza vai chegar lá super fria. Dependendo de quantos dias eu vou levar para postar outro episódio de Yo-Kai Watch 3. Enfim. Muito obrigado por assistirem esse episódio. Espero mesmo que vocês tenham gostado. No próximo episódio vamos continuar as Key Quests. E talvez terminá-las. Quem sabe se elas forem curtas. Eu não sei. Muito obrigado por assistirem. E até o próximo episódio de Yo-Kai Watch 3.